E uma, duas, vou vender. Uma, duas, é... Vamos para o lote número 7, nós temos um Fiat Fiorino, ano 2017, modelo 2018. Tenho já oferta de R$ 36.800, senhores, eu tenho R$ 36.800, R$ 36.800 e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 36.800, R$ 36.800, R$ 36.800, R$ 36.000, eu tenho R$ 37.300, R$ 37.300 e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 37.300, R$ 37.300, R$ 37.300, senhores, eu tenho Fiat Fiorino 1.4 Flex Furgão, ano 2017, modelo 2018, eu tenho agora R$ 37.800, R$ 37.800, eu tenho R$ 38.300, R$ 38.300, R$ 38.300, oferta presidencial R$ 38.300, R$ 38.300, de quanto mais, senhores, eu tenho R$ 38.300, R$ 38.300, senhores, eu tenho agora R$ 38.800, R$ 38.800, oferta online R$ 38.800, R$ 38.800, senhores, eu tenho Fiat Fiorino 1.4 Flex Furgão, ano 2017, modelo 2018, tem agora R$ 39.300, R$ 39.300, e quanto mais, eu tenho R$ 39.300, R$ 39.300, R$ 39.300, R$ 39.300, oferta presidencial R$ 39.300, tem agora R$ 39.800, R$ 39.800, oferta online, senhores, eu tenho R$ 39.800, R$ 39.800, senhores, eu tenho Fiat Fiorino, R$ 39.800, eu tenho, vou pegar oferta condicional R$ 39.800, eu tenho R$ 40.300, R$ 40.300, R$ 40.300, R$ 40.300, senhores, eu tenho, preciso de um pouquinho mais R$ 40.300, por enquanto é condicional, os senhores, mas está próximo R$ 40.300, R$ 40.300, R$ 40.300, o senhor tem R$ 40.800, R$ 40.800, senhores, eu tenho, preciso de mais uma oferta para poder vender, tem agora R$ 41.300, R$ 41.300, senhores, eu tenho, estou autorizando a venda R$ 41.300, senhores, eu já posso vender R$ 41.300, R$ 41.300, uma R$ 41.300, senhores, eu tenho, vou vender, tem agora R$ 41.800, online R$ 41.800, é oferta online, senhores, estou autorizando a venda R$ 42.300, eu tenho agora R$ 42.300, oferta presencial de R$ 42.300, R$ 42.300, uma R$ 42.300, senhores, eu tenho, vou vender, vou vender Fita e Fiorino R$ 42.300, duas, R$ 42.300, senhores, alguém mais? R$ 42.300, essa é a oferta. Vamos para o lote número 14, nós temos um Ford K Flex, era em 2010, modelo 2011. Quanto começamos por esse Ford K, senhores, quanto começamos por ele, eu posso pegar ofertas a partir de R$ 8.400 para esse Ford K, aceitando ofertas a partir de R$ 8.400, tenho agora R$ 8.900, R$ 8.900, e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 8.900, R$ 8.900, R$ 8.900, R$ 8.900, 8.900, senhores, eu tenho a Ford K Flex, era em 2010, modelo 2011, é o lote número 14, nosso treinão, senhores, eu vou pegar oferta condicional de R$ 8.900, R$ 8.900, desculpe, R$ 8.900, R$ 8.900, R$ 8.900, senhores, alguém mais? Tem interesse? É a última oportunidade, senhores, eu vou pegar uma oferta condicional de R$ 8.900, é Ford K Flex, era em 2010, modelo 2011, é o lote número 14, nosso treinão, eu tenho uma oferta condicional de R$ 8.900, alguém mais? Pode encerrar, pegando oferta condicional de R$ 8.900. Lote número 18, lote número 18, nós temos um Chevrolet Classic LS, ano 2015, modelo 2016, quanto custante para esse Classic, senhores, quanto oferece por ele? Posso pegar ofertas a partir de R$ 8.500, senhores, aceitando ofertas? A partir de R$ 8.500, senhores, é Chevrolet Classic LS, ano 2015, modelo 2016, é o lote número 18, nós temos um treinão, senhores, eu posso pegar ofertas a partir de R$ 8.500, R$ 8.500, R$ 8.500, R$ 8.500, R$ 8.500, senhores, alguém se interessa, ofertas superiores a R$ 8.500, é Chevrolet Classic LS, ano 2015, modelo 2016, é o lote número 18, nosso treinão, senhores, preciso de ofertas superiores a R$ 8.500, alguém tem três, senhores, ofertas superiores a R$ 8.500, e outra oferta agora online de R$ 19.000, eu tenho R$ 19.000, senhores, é Chevrolet Classic, eu tenho R$ 19.000, R$ 19.000, R$ 19.000, senhores, eu tenho, vou pegar oferta condicional, R$ 19.000, senhores, alguém mais? Tem três, é útil a oportunidade, senhores, eu vou pegar uma oferta condicional de R$ 19.000, é Chevrolet Classic LS, ano 2015, modelo 2016, é o lote número 18, nosso treinão, eu vou pegar uma oferta condicional de R$ 19.000, R$ 19.000, senhores, alguém mais? Podem ser lá, pegando oferta condicional de R$ 19.000. Vamos para o lote número 21, senhores, lote número 21, nós temos um Fiat Uno Mille Economy, ano 2008, modelo 2009, tenho já oferta de R$ 8.300, senhores, eu tenho R$ 8.300, R$ 8.300, R$ 8.300, R$ 8.300, R$ 8.300, e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 8.300, R$ 8.300, R$ 8.300, 8.300, senhores, eu tenho, preciso de um pouquinho mais para vender, R$ 8.300, por enquanto é condicional, senhores, R$ 8.300, 8.300, senhores, alguém mais? Tem interesse? É a última oportunidade, senhores, eu vou pegar uma oferta condicional de R$ 8.300, eu tenho agora R$ 8.800, R$ 8.800, oferta online, senhores, R$ 8.800, 8.800, senhores, eu tenho, por enquanto é condicional, mas se entrar mais uma oferta, já vai ficar autorizando a venda, R$ 8.800, por enquanto, condicional de R$ 8.800, é Fiat Uno Mille, ano 2008, modelo 2009, R$ 8.800, senhores, alguém mais? Tem interesse? É a última oportunidade, senhores, eu vou pegar uma oferta condicional de R$ 8.800, é Fiat Uno Mille, economy, ano 2008, modelo 2009, R$ 8.800, senhores, alguém mais? Tem interesse? Pode ser rápido, pegando oferta condicional de R$ 8.800. Vamos para o lote número 22, senhores, nós temos um Ford Fiesta Sedan, ano 2005, modelo 2006, tenho já oferta de R$ 8.500, R$ 8.500, e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 8.500, R$ 8.500, R$ 8.500, R$ 8.500, senhores, eu tenho a Ford Fiesta Sedan, ano 2005, modelo 2006, R$ 8.500, senhores, eu tenho, por enquanto, uma oferta condicional de R$ 8.500, R$ 8.500, senhores, alguém mais? Tem interesse? É a última oportunidade, senhores, eu vou pegar uma oferta condicional de R$ 8.500, é Ford Fiesta, ano 2005, modelo 2006, eu tenho agora oferta de R$ 9.000, R$ 9.000, R$ 9.000, R$ 9.000, R$ 9.000, senhores, eu tenho, preciso de ver um pouquinho mais, R$ 9.000, por enquanto, é condicional de R$ 9.000, senhores, é Ford Fiesta Sedan, ano 2005, modelo 2006, R$ 9.000, senhores, alguém mais? Tem interesse? Pode ser rápido, pegando oferta condicional de R$ 9.000. Vamos para o lote número 25, senhores, nós temos um Volkswagen Nova Saveiro, ano 2014, modelo 2014, tenho já oferta de R$ 43.200, R$ 43.200, e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 43.200, R$ 43.200, R$ 43.200, R$ 43.200, senhores, eu tenho R$ 43.700, R$ 43.700, R$ 43.700, e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 43.700, e já posso vender? R$ 43.700, está autorizada a venda? R$ 43.700, uma? R$ 43.700, senhores, eu tenho, vou vender a Nova Saveiro, ano e modelo 2014, R$ 43.700, duas? R$ 43.700, senhores, alguém mais? R$ 43.700, é sua oferta. Vamos para o lote número 31, nós temos um Fiat Siena Fireflex, ano 2008, modelo 2009, quanto custa-nos para esse Siena, senhores, quanto oferece por ele, eu posso pegar ofertas a partir de R$ 9.500, para esse Siena, senhores, aceitando ofertas a partir de R$ 9.500, R$ 9.500, R$ 9.500, R$ 9.500, R$ 9.500, é Fiat Siena Fireflex, ano 2008, modelo 2009, é o lote número 31 do nosso leilão, eu posso pegar ofertas a partir de R$ 9.500, por ele, senhores, tem agora R$ 10.000, R$ 10.000, R$ 10.000, na oferta presencial, senhores, eu tenho R$ 10.000, R$ 10.000, R$ 10.000, R$ 10.000, R$ 10.000, e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 10.000, R$ 10.000, senhores, eu tenho Fiat Siena Fireflex, ano 2008, modelo 2009, é o lote número 31 do nosso leilão, senhores, eu vou pegar uma oferta condicional de R$ 10.000, R$ 10.000, senhores, alguém mais tem interesse? Pode encerrar, pegando oferta condicional de R$ 10.000. Vamos para o lote número 33, nós temos um Ford Fiesta Flex, ano 2007, modelo 2008, para esse Fiesta, senhores, eu posso pegar ofertas a partir de R$ 8.000, senhores, aceitando ofertas a partir de R$ 8.000, Ford Fiesta Flex, ano 2007, modelo 2008, aceitando ofertas a partir de R$ 8.000, por esse Fiesta, senhores, alguém se interessa? Tem R$ 8.500, R$ 8.500, e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 8.500, R$ 8.500, entrou oferta online, senhor, pode ser R$ 9.000? R$ 8.500, entrou oferta online. Pode ser oferta de R$ 9.000, do senhor? R$ 8.500, por enquanto, eu tenho oferta online. R$ 8.500, R$ 8.500, R$ 8.500, R$ 8.500, eu tenho oferta online de R$ 8.500, R$ 8.500, Ford Fiesta, ano 2007, modelo 2008, R$ 8.500, senhores, eu tenho agora R$ 9.000, R$ 9.000, R$ 9.000, R$ 9.000, R$ 9.000, oferta presencial, senhores, eu tenho R$ 9.000, R$ 9.000, R$ 9.000, R$ 9.000, 9.000, 9.000, 9.000, 9.000, 9.000, senhores, eu tenho, vou pegar oferta condicional, R$ 9.000, senhores, é Ford Fiesta Flex, ano 2007, modelo 2008, tem agora R$ 9.500, R$ 9.500, eu tenho agora oferta online de R$ 9.500, R$ 9.500, R$ 9.500, 9.500, 9.500, E quanto mais, senhores, eu tenho 9.500 9.500, senhores, eu tenho Vou pegar oferta condicional 9.500, senhores Alguém mais tem interesse? Pode encerrar pegando oferta condicional De 9.500